Frio, muito frio, muito frio. A gente tá indo na Casa Blanca agora. Vamos tomar café também, né, que a gente tá morrendo de fome. Vamos lá ver as coisas por aqui. E aí, gente, é muito calor aí. Agora esquentou. Não, vem aqui. Ai, gente. Muito legal, né? Eu não sei, é péssimo não ter uma visão, mas eu acho que vocês estão vendo aí. Gente, tá muito frio. Minha mão tá congelada. Agora o solzinho tá esquentando aqui. Ah, agora o sol tá esquentando. Se não viu o vento, ele esquenta. Você é meu irmão. Ah, vou lá tá tudo bem, filha. Não, né? O frio, tadinha. Tem bastante Camila por aqui também, ó. Primeira vez que eu vejo um camelô aqui. Estamos montando. Olha, tem bastante camelô. Olha os camelô aqui, Gê. Nossa, que legal. Mas olha lá a toca. Tem camelô também, olha aí. Olha o pombo. Tem camelô também, ó. Olha que bacana. Bem legal, né, Ravila? Olha essa aqui. Vamos perguntar. Olá. Aqui. Quanto? Qual? Esse. Quanto é esse aqui? Esse aqui, 10 dólares. 10 dólares. Oh, muito legal. Esse aqui é 7. 7? Esse aqui. Oh, chique. Olha isso. 7? E esse aqui é 10 dólares. Ah, 7 dólares. Esse aqui é 8. Perguntei pra ele quanto que é. Ah? Oh. Sim. 7. 7? 7. 7 dólares. Olha esse, que bonito. Estrela, não, pra você. Olha que linda é essa. 10 dólares. 10 dólares. 10 dólares. As well? 10 dólares as well? Olha. Esse aqui, que lindo. Eu amei esse. Qual é o 10 dólares? Não. 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 20, 2. 25. 25. 25. 20, 5. Ok. Olha só, beleza. 20 dólares. Ok. Esse aqui é 4 dólares, por favor. 10 dólares? 4. 4? 4? 4 dólares. 4 dólares. Eu amo esse aqui e esse aqui. 10 dólares. Pode eu abrir? Vou mostrar para mim. Por favor. Ah, são t-shirts. Sim. T-shirts. Esses t-shirts? Esse aqui. Esse aqui é 20 dólares. Esse aqui é o food 4ovely. Ok. 20 dólares. Ah, é a... Ah, é a blusa dela que subiu. Você quer algum pouquinho? Não, não vou não. Olha lá a toa que você queria que eu tampasse só o nariz. Aqui, olha. Ah, é totalmente lindo. Muito obrigada. Ele percebeu que a gente não ia comprar nada. Eu amei, né? Gente, a cara deixou o carro aqui, olha, parada. Olha, a polícia veio ver, não sabe se é atentado. O que é que é e sumiu. Nossa, tô com medo. Vai que é atentativo isso. Olha que legal. Ah, eles estão escutando no fone de ouvido o que ele tá falando, os turistas, tá vendo? Olha que legal. E olha que legal. E olha que legal. Ah, tá? Não puedo dar uma câmera? É muito bom! Muito bom! A gente tá passando assim. Aqui nós, caro lá. Meus amigos E aí E aí Eu pergunto se eu quero... Você gostaria de um recife? Sim, é um recife Sim E aí E aí Vamos ao passo a passo Vamos ao passo a passo É um pozão, vira aqui pra mamãe ver Olha gente, isso aqui que tá aqui branco, né? Amarelado, isso é pólen rávila Que sai das árvores E aí o problema que tem aqui na Flórida também é assim Mas essa época da primavera solta muito nos brinquedos Olha como que fica a rávila Olha, sua roupa inteira vai ficar amarela É muito pólen Fica cheio de pólen, ó Ó, você aqui é pólen, olha E quem tem alergia a pó Como eu Usando o Color Bump Drop com 60 tablets colorido pra colorir a água E mais as panelinhas dela E também o Mr. Bubble que faz pra fazer espuma que não machuca o olhinho, tá bom? Tem uns negocinho desse aqui Aí a gente fez Eu gosto muito de água Vamos mudar de cor? Vamos! Põe o oitinho Agora mexe lá na água Eu gosto muito de água Filha, onde você tá indo? Olha aqui pra falar Olha aqui pra falar Onde você tem a água? Eu tô indo no negócio desse dia Boa tarde, né? Na verdade é boa tarde A gente tá aqui em Norte, Caroline Carolina do Norte E a gente vai mostrar algumas coisas A gente tem alguns pontos turísticos aqui dessa cidade em Halley Que é Raleigh E vou mostrar pra vocês, tá? Vamos lá curtir com a gente Vamos ver onde a gente vai Porque agora são duas ou três da tarde Vamos ver o que dá pra fazer esse horário Vamos lá Já chegou aqui Deixa eu arrumar aqui Olha só que legal esse lugar Pra pedir que tá fazendo comidinha Nossa, filha! Você vai preparar o aqui, sabe? Pra gente rever Mas eu não sei fazer comidinha Você não sabe fazer? Olha lá o peixe lá Olha o peixe Nossa, que legal! Olha o peixe Nossa, tem toda a vida Mas que cozinha mais nesse Nossa, olha isso Nossa, tem até palmito Olha Ai, que coisinha mais bufa Olha fazendo compra Quem Stupid Gente agora Vai joga assim Agora Isso Legal Que legal Maravila Olha o lama louco